Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada, peço que vocês comentem aqui se vocês acharam justa a expulsão da Ariane, sim ou não, hein? Foi justa? Comenta aí sim ou não? Explica também o que você achou e tal, enfim Bom, vamos aqui às informações atualizadas do canal Hoje já fizemos dois vídeos relacionados e vamos fazer esse terceiro agora, ok? O que acontece é o seguinte, já havíamos dito na parte da manhã que essa expulsão iria acontecer Ficou muito claro isso, né? Ela deu um empurrão muito forte na Paula que foi até o chão, chorou e realmente, indiscutivelmente, houve a agressão Apenas, como eu disse no vídeo, teríamos que aguardar a confirmação do BBB, né? Da Rede Globo, Thiago Leifert, e assim aconteceu Ele acabou entrando e falando que ela havia sido expulsa, ok? Bom, eu acho bem triste, né? Isso ter acontecido porque a Ariane é uma menina do bem, né? Menina tranquila e tal Tava na festa, acho que tinha bebido algumas coisinhas, enfim E acabou perdendo a cabeça e logo com a amiga dela, né? O que foi bem estranho, né? Ela teve uma reação com a melhor amiga dela ali na casa E realmente foi bastante inesperado, acredito que até inédito em todos os BBBs e edições de reality show, enfim Você fazer isso com a pessoa que é a sua amiga, né? Então eu fiquei particularmente triste, né? Por até perder a cabeça, achei correto ter sido eliminada, sim Ter sido expulsa, sim Desclassificada, enfim Porque uma agressão, uma agressão e acabou Mas por outro lado, realmente, ela era uma menina, sei lá, tranquila E o que acontece é o seguinte Nesse vídeo aqui, vamos poder aí observar a reação das pessoas, né? No momento exato em que o Tiago Life anunciou a expulsão dela, né? Vocês podem ver aí pelas fotos, ok? Não podemos colocar vídeos, claro, existem todos os direitos autorais Mas pelas fotos, a Paula se desesperou muito, muito mesmo Ela foi a que mais sentiu a Carol, chorou bastante O Alan, daquele jeito um pouco mais na dele, assim Mas também acabou ficando aí bastante triste E realmente é lamentável, né? É lamentável que dois dias até o fim do BBB Ela que estaria aí na final, ela que estaria aí bem Acabou cometendo esse erro E tem vezes na vida que não podemos nos dar esse luxo Errar E ela acabou errando E acabou pagando preço alto por isso Ou justo, né? Na verdade, foi feita a justiça Enfim, independente de você gostar dela ou não Ela, claro, tinha que ser expulsa Porque tem que servir de exemplo pra todos, né? Repito o que eu disse É uma menina legal, uma menina do bem, tranquila Tinha chances aí de ganhar Talvez sim, talvez não Mas realmente foi muito louco o que aconteceu É quase que inexplicável a reação da Ariane Eu não esperava isso Mas aconteceu, é o momento E foi isso Então nesse vídeo aqui Colocamos a reação dos participantes Após o Thiago Leif anunciar E é isso, galera Infelizmente pra quem gosta dela A confirmação da sua expulsão E agora, vida que segue O paredão está confirmado E vamos aguardar aí Como ficará E também, uma outra questão, né? Como ficará aí? A torcida da Paula, que era muito grande Será que vai mudar? Será que algumas pessoas não vão gostar disso? O que vocês acham, hein? Haverá alguma mudança? Nada como uma enquete atualizada Pra podermos saber Quem será o campeão do BBB Então fiquem de olho aqui no canal Que assim que der, colocaremos Opine aqui o que você achou Deixe seu like pro vídeo Se inscreve no canal Notícias do Big Brother Brasil 2019 Em primeira mão no canal Hot Notícias E aí E aí E aí E aí O que é isso?